O levantamento revela que em 2018 havia no país mais de 1.300 produtores registrados no Ministério da Agricultura e que em 2019 o número de registros válidos foi de 1.085. Desse total, 165 produtores fabricam as duas bebidas. 192 produzem apenas a guardente e 729 apenas a cachaça. Aqui no supermercado a variedade de aguardente é grande o ano inteiro e o consumidor pode escolher à vontade. A marca que mais gosta na hora de levar o produto para casa. O seu Antônio disse que é fã da bebida. Ah, eu desde 17, 18 anos eu aprecio sempre uma boa cachaça, mas moderadamente, né? Mas eu gosto. Bebida que é apreciada por ele todo dia. O Brasil inteiro toma cachaça. De norte a sul, de leste a oeste. Cachaça não pode faltar? De jeito nenhum, hein? Tem que ter cachaça. Antes do almoço eu já tenho um calizinho em casa que eu tomo e só na hora do almoço também. À noite eu não tomo. Bebida genuinamente nacional, a produção de aguardente e de cachaça no país está presente quase em todos os estados. À exceção do Amapá, Amazonas e de Roraima. Todos da região norte. A maior parte da produção concentra-se no sudeste. Segundo o estudo do Ministério da Agricultura, a cachaça é produzida em 582 municípios do Brasil. O que representa 10% do total de municípios, contando também com o Distrito Federal. E segundo o gerente deste supermercado, a cachaça é muito procurada pelo consumidor. E a embalagem do Corotinho é a que mais vende. Não falta, né? Então ele tem uma variedade muito grande, muitas marcas, né? Tem de garrafa, tem de litro, tem os Corotinho, né? E isso não falta no mercado. Então o ano inteiro tem a cachaça. E hoje, se você ver o volume hoje de venda, o volume maior hoje que vende mais é o Corotinho. Entendeu? O Corotinho ele é muito procurado. Eu acho que até pela embalagem, pela quantidade que vem menos também e pela facilidade de carregar. Mas não que as outras não vendem, as outras também vendem. Mas hoje o volume maior de venda que nós temos é o Corotinho, na parte de aguardente, né? E os preços são os mais variados. Tem cachaças hoje que você vai comprar 50, 60, né? Até 70 reais o litro da cachaça. E tem os preços mais em conta das cachaças. Então hoje a cachaça, ela se tornou um produto valioso, né? Um produto com valor agregado. Tem cachaças que são muito procuradas, com valor agregado muito alto. No que diz respeito à produção, o destaque fica com o estado de Minas Gerais, que concentra quase o triplo do segundo colocado São Paulo. Somados Minas com 375, São Paulo com 126, Espírito Santo com 62 e no Rio de Janeiro com 59. Juntos, concentram aproximadamente 70% dos produtores de cachaça registrados no país, com 622 estabelecimentos. Em seguida, vem a região Nordeste com 129 comércios de cachaça, com destaque para os estados da Paraíba, Bahia, Ceará e Pernambuco, com 20 produtores cada. Depois vem a região Sul com 101 produtores, Rio Grande do Sul com 53 produtores registrados, Santa Catarina com 30 e Paraná com 28. O Centro-Oeste com 33, destaque para Goiás com 28. A região Norte possui 9 produtores concentrados no Pará, Tocantins e Rondônia. Na produção de aguardente, o destaque também fica com Minas Gerais, que tem 81 produtores registrados.